7 no episódio 10. Então, eu ainda estou no meio. Tá bom. Então, vamos lá para não perder muito tempo. Então, já vamos começando com quem já está. Como nós vamos ficar no Meet, eu posso ir esperando os outros chegando e botando-os na salinha. Então, nós vamos apresentar... Ícaro, por favor. Nós vamos apresentar a nossa entrevista, que era a tarefa de sexta-feira. Vocês tinham que criar cinco perguntas, ver alguém para vocês entrevistarem, que vocês gostariam de entrevistar. E, igual os autores fizeram no nosso livro, antes de botar as perguntinhas com as respostas que a pessoa nos deu, a gente ia fazer um breve texto, um texto pequenininho, um parágrafo só, só para apresentar a pessoa. Estou entrevistando, ou eu entrevistei a pessoa entrevistada, ou fulano de tal, é assim, assim, assim. Pronto. E a primeira. Um pouco, umas pouquinhas palavrinhas. Tá bom. Então, nós vamos começar pelo nosso... A nossa chamada de cabeça para baixo. Iane. Você fez, Iane? Sim. Então, leia o teu, amiga. Sim. Pode ler, neguinha. Ela é uma aluna da minha sala, da minha sala de aula. O nome dela é Natália Vidal. Eu estou entrevistando ela. Quando e onde você nasceu? Eu nasci em Florianópolis, 2 de 11 de 2001. Como é a sua casa? Ela é bonita. Você tem um animal de estimação? Qual? Sim, eu tinha uma cachorrinha de estimação, mas ela fugiu e agora tem uma gata. Quantas pessoas você tem em sua casa? Quais são elas? Tem três. Minha mãe, meu pai e eu. O que você quer ser quando crescer? Cantora e dona de um restaurante. Muito bem, parabéns. Ah, nossa entrevistada, então foi a Vavá. A Natália, aliás. Eu olhei para a Vavá. A Valentina. Pensei na Valentina, para a Valentina continuar, falei o nomezinho dela. Nome, Manoela. A Manoela é minha melhor amiga desde o primeiro ano. Lá nós nos conhecemos com sete anos. Hoje nós duas temos nove anos. 1. Você preferia ficar aqui ou gostava mais de Porto Alegre? Manoela. Eu prefiro Florianópolis porque tem mais praias. Aqui, aqui tenho mais amigas. 2. Qual é a sua brincadeira favorita? Manoela. Brincar de bonita. 3. O que você quer ser quando crescer? Manoela. Minha mãe me prometeu que vou ser dona da loja de roupas dela. 4. Quais são seus livros favoritos? Manoela. Rapunzel e a Lagoa Perdida. Também gosto dos livros Cães, Pequenos e Médicos. 5. Qual é a sua comida favorita? Manoela. Sushi e lasanha. Muito bem, parabéns. Theo, tá aí? Sim. Pedro. Oi. Tá. Estou entrevistando meu irmão. Ah, o Pedro. Tá. Estou entrevistando meu irmão. Calma, calma. Está me amassando. Tá. Que filme você... Entrevistando meu irmão. Que filme você mais gosta? Zorã ou Alente Mães de Corte? Qual profissão você irá fazer quando crescer? Culinária. Se você fosse cientista, que porção você iria fazer? Porção da imortalidade. Que hora você mais gosta da escola? Educação física. Você é fanático por comida? Sim. Muito bem. Pablo. É... É sobre a... Vai, Pablo. Vai, me logo. Vai, Pablo. Vai, Pablo. É a entrevista, né? Isso. É o que eu entrevistei minha mãe. Minha mãe é formada em enfermagem e trabalhou em alguns anos em hospitais. Hospital de caridade. Você gosta do que falar? Sim. Dois. Há quanto tempo você trabalha nisso? Treze anos. Três. Na sua profissão, o que mais gostou de fazer? Cuidar dos bebês. Quatro. Gostaria de trabalhar em outra coisa? Não. Cinco. É muito difícil o que você faz? Sim. Tem que estudar. Ser muito responsável, pois estamos cuidando de vida. Muito bem. Parabéns. Natália Vidal. Prof, é que assim, eu estou demorando um pouco para achar. Mas já era para ter achado? Ah, achei, 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 achei. Então vai, lê. Vou entrevistar a Gabriela, minha prima. Qual é o seu jogo favorito? O blog. Qual é a sua brincadeira favorita? O meu filadrão. Quantos anos você tem? Sete anos. O que você mais gosta de fazer? Jogar e vermelhos. Qual é a sua comida favorita? Milho de salsicha. Muito bem. Natália Dalcastel. Tá, prof. Eu entrevistando minha avó, Denise. Minha avó tem três netos contando comigo. Ela gosta de fazer tricô. Mês passado, veio morar aqui. Um, onde você nasceu? Em Porto Alegre. Dois, quantos anos você tem? Setenta anos. Três, tem bichos e qual é o nome dele? Tem um cachorro chau-chau chamado Orso. Quatro, você gosta de floripa? Gosto. Cinco, você tem filho ou filha? Tenho filha e filho. E daí, prof, eu não deu tempo de desenhar os netos e o cachorro. E daí eu peguei uma foto do, né, de dois netos dela e umas fotos do cachorro. Posso mostrar? Pode. Tá. Eu vou mostrar a primeira do neto, tá? Sim, faz o ponto. Rapidinho, vamos lá, Nathânia. Ó, essa daqui, ó. Certo. E a do cachorro, daí eu fiz várias do cachorro. Esse é o cachorro que ela tem, ó. Daí eu fiz várias fotos. Tem essa. Foto um pouco mais. Essa. Tem também essa, minha mãe, com ele. E também tem a última, que é essa. Eu com o cachorro. Bem lindo. Legal. Bem grande, né? Bem grande, bem lindo. Tem um urso, assim, para ouvir. Marina. Marina. Tá. Vai, Marina. Eu fiz, tipo, como se eu fosse uma entrevistadora mesmo, tá? Entrevistadora. Marina Papalia Jato. Entrevistada. Rita de Cáceres Soares Papalia, que é a minha mãe. Sobre a Rita. Ela nasceu em Santa Maria, mas mora em Florianópolis há 20 anos. Pergunta. 1. Quando você nasceu? Eu nasci no dia 14 do 2 de 1975, no Hospital da Brigada Militar em Santa Maria. 2. Qual sua profissão? Eu sou enfermeira e trabalho no Hospital Universitário há 10 anos. 3. Você tem filhos ou filhas? Se tem, 4. Tenho duas filhas. A Natália, de 11 anos, e a Marina, de 9 anos. A mais velha é a Natália e a mais nova é a Marina. 4. Já trabalhou com o quê? Eu já trabalhei em lojas de roupas, em lojas de móveis. E bares? No mercado, em clubes, lojas de material de construção, confecção e venda de trabalhos manuais. Trabalho há 20 anos em um hospital. 5. Você já quis trabalhar com o quê? Eu já quis trabalhar com plantas. 5. Pronto, 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 trabalho. Não é? Maria e a Flor. Não tem mais, só que eu não botei tudo que ela trabalhou. Tá bom. Maria e a Flor, parabéns. E a tua mãe? É, amanhã. Isso não foi tudo, né? Vai, Flor. Prof, é porque no sábado eu tive compromisso e daí, ontem, eu até, tipo, eu tinha... Tá, Flor, fez ou não fez? Eu não consegui fazer porque eu ainda não mandei... Tá, você vai fazer pra quarta-feira. E eu não vou... Eu não vou perguntar. Você vai chegar na aula e vai dizer, professora, eu tenho que ler a minha entrevista, tá? E eu fiz... Onde você nasceu, Valentina? Eu nasci em Florianópolis, na maternidade Santa Helena. 2. Qual a sua aula preferida? Valentina, história e geografia. 3. Você gosta de desenhar o quê? Valentina, eu gosto de desenhar preto e branco e desenhos pequenos. 4. O que você quer ser quando crescer, Valentina? Eu ainda não sei. 5. Você tem cachorro? Sim, eu tenho um Poodle Toy. Muito bem. Lívia? Ah, e pra eu posso mostrar o desenho? Ah, pode, querida. Pode. Eu tinha esquecido. Aqui, ó. Eu fiz... Ah, que bonitinha. Tá bom. Vai lá. Próxima, Lívia. Sorte. Prof, eu ia entrevistar o Adriano, só que eu enviei um e-mail na... Acho que sexta-feira. Só que daí, hoje, ele não me respondeu. Daí, eu fiz de segunda... Tipo, de uma segunda hora com a minha irmã, tá? Tá bom, querida. Hoje eu vou entrevistar a minha irmã. Ela tem 12 anos e estuda na escola engenharia. 1. Onde e quando você nasceu? Campinas, São Paulo, no dia 21 do 3 de 2019. 2. Você está gostando de estudar online? Não. 3. O que você mais... O que você vai ser? Resposta. Eu quero... Eu quero entrar para o exército. 4. Quando... Quando... Peraí. Qual a sua matéria favorita? Inglês. 5. O que você mais posta na escola? R. R de resposta, tá? Honestamente, o lanche. Muito bem. Letícia. Conseguiu? A Lívia não tem uma... A Lívia não tem uma irmã pequena? Letícia agora. Ela tem uma grande também. Por favor, Raleu e Icaro, não lhe diga. Eu terminei, prof. Então vai, Lili. Prof, eu entrevistei uma pessoa que... Ela veio lá da Escócia e ficou aqui em casa, tá? Tá bom. Ele é amigo da mamãe do papai. Tá bom. Estou entrevistando Maurílio Rebeica, mora em Escócia, trabalha como analista de sistemas. Quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos. Qual é a sua comida favorita? Eu gosto de todas as comidas. Você gosta... Ou você gosta de seu trabalho? Eu adoro o meu trabalho. Você tem alguma filha? Sim, tenho uma. Qual é... Qual a idade e o nome dela? Ela se chama... Beatriz e ela tem 3 anos. Muito bem. Viu como não é tão difícil? Léo, tá aí, Léo? Beatriz ou Beatriz? Beatriz. E também, né, que a Letícia, ela falou, tipo, ali no... ela falou... ele falou... a pessoa que ela entrevistou falou que tinha um ano. Só que depois ela perguntou, tipo, quantos anos tinha. Eu achei meio esquisito, assim, essa... ela não falou... eu não falei que ninguém tem um ano. É, não falou, não falou... Léo não está aí, cara. Filho, a pessoa tem 3 anos. A filha que tem é... Icaro. Mas o pai dela que tem 33. Isso. Eu entrevistei meu pai. Meu pai é formado em jornalismo e mora aqui há alguns anos. 1. Onde você nasceu? São Paulo, 24 de 12 de 79. 2. Você gosta da sua profissão? Gosto. 2. Você gostaria de ter outra profissão? Não. Quando você era pequeno, querias ser outra coisa? Sim. Médico. 5. Já ganhou algo com isso? Sim. Vários prêmios. Muito bem. Gustavo Bileares, tá? Giovana. Vamos ir. Prof, eu fiz mais perguntas de trabalho, assim. O que você vai fazer? 1. Qual é a sua profissão? Agente de proteção. Ah, e eu fiz as perguntas para a mãe da minha amiga. 1. Qual é a sua profissão? E ela não tem nome? É... A gente tem que apresentar o entrevistado, né? Então, continua. Leia as perguntinhas. Tá aí, que eu falei lá no final. Qual é a sua profissão? Agente de proteção. Quando você começou? Novembro de 2016. Quando é o seu aniversário? 1 de 3 de 1983. Você faz isso há muito tempo? Sim. Sua profissão já foi em revistas, essas coisas? Sim. E eu escrevi um textinho dela. Como ela é? Ela é a melhor agente de proteção. E o nome dela, agora que eu lembrei o nome dela. E o nome dela é Daiane. Ela trabalha no aeroporto do Campeste. Ela confede documentos, bagagens de mão e cuida da aeronave. Muito bem. Eduarda. Eu... E primeiro eu leio o textinho? Pode ser. Entrevista. O entrevistado é meu pai. E se chama Marcelo Zanella. Trabalhava há 14 anos como agrônomo. Esse servidor público é natural de Constantina, no Rio Grande do Sul. E mora há 21 anos em Florianópolis. Respostas. 1. Onde você trabalha? Eu trabalho na Ipagre, empresa de pesquisas, agropecuária e intenção rural de Santa Catarina. 2. Como é seu trabalho? Eu faço pesquisas para adquirir conhecimentos e ajudar os agricultores familiares. a produzir alimentos para a população. 3. O que você mais gosta de fazer no seu trabalho? Ajudar nossos produtores a cuidar das plantas e dos animais para produzirem alimentos de qualidade sem agrotóxicos. 4. Por que você escolheu essa profissão? Trabalhava com meu pai na agricultura e sempre gostei de cuidar das plantas e dos animais. Depois que cresci, escolhi a profissão de agrônomo para continuar fazendo o que eu gostava. O que eu gostava. 5. Você é feliz com o que faz? Sim, adoro ajudar as pessoas para que possam ter uma vida melhor no campo e que possam produzir alimentos saudáveis para... Eu fiz um desenho, mas eu não acabei... Aí eu posso mostrar com... Não está pintado, mas... Depois tu pinta. Desenhaste teu pai? Que legal. Agora vai pintar, né? Davi está? Estou, prof. Vamos lá? Eu posso ler as perguntas antes? O textinho, não? Eu fiz o textinho, mas eu leio depois, tá? Tá. Tá. Meu pai, quantos lugares você já visitou? Não, eu vou mandar aqui para países, tá? Quantos países você já visitou? 10 países. Eu escrevi 3 países que ele... Calma. Eu escrevi 3 países que ele já visitou, tá? Tá. Ele já visitou 10, mas eu escrevi 3. Tá, posso ler? Nava Zelândia, Indonésia e Bélgica. Foi um texto que eu coloquei, mas tem 10. Ah, eu estou aqui. Quais esportes você mais gosta de praticar? Surfing, natação e bike. Quais livros você mais gosta? Romance. Você trabalha com o quê? Vendas. Você trabalha aonde? Palhoça. Então, vou ler o textinho, tá? Tá. Meu pai, formado em engenharia de produção, tem 32 anos. Uma mãe belga, pai de Bajé, irmãos, mora em Floripa, nasceu no Rio de Janeiro. Muito bem. A Marona. Quem é belga? A mãe que nasceu na Bélgica. É belga porque nasceu na Bélgica. Mas o que é o pai? Fala, Davi. É isso aí. É o que eu estou chamando. Ah, então vai. Desculpa, vai Marona. É que eu não sabia que tinha que fazer texto, porque eu estava em coeriria, por causa que eu me esqueci das tarefas. Então, eu só vou ler as perguntas, tá? E quem que você entrevistou? Minha mãe. Esse pontinho que eu fiz, eu faço agora. Qual o seu nome? Qual é a sua cor favorita? Minha cor favorita é verde. Onde você nasceu? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como é a sua cidade que você mora? É uma cidade muito linda. É... Como se fala? Rodeada de natureza. Um lugar lindo para se viver. O que você gosta no final de semana? Amo ir à praia com minha família. Mas, infelizmente, para... Por causa da pandemia, não... Estamos em... Acabou? Estamos o quê? Estamos em... Pandemia. Por causa da pandemia, estamos... Natália, por favor. Estamos indo. Ah, tá. Não estamos indo. Muito bem. Agora, nós vamos lá para a página 190 do nosso livro. E 191. Parabéns, né? Não é tão difícil. Eu não ouvi, ó. Para a quarta-feira, tá? Ficou o Theo, que eu não ouvi o Theo. O Gustavo Billieri, que não está. Só. E a, né, Fran? E a Flor. Isso mesmo. Muito bem. Pronto. Estamos lá na página 190. Vamos lá. Deixa eu botar a minha apresentação aqui. Fala, Flávio. É só, tipo, fazer umas perguntas e depois fazer um texto com as perguntas, né? Quer dizer... O texto é a apresentação da pessoa. Eu entrevistei fulano, fulano e fulano por isso. E aí, bota a pergunta que tu quer fazer e a resposta que a pessoa te deu. Só isso. Entendeu? Tá, mas tipo, o texto é falado da pessoa que você entrevistou. Quem é a pessoa que tu entrevistou, querida? Quem é a pessoa que tu entrevistou? Então, vamos lá. Bom, na apresentação, estou botando o meu. Nós temos na página 190 e 191, as duas páginas, tem uma imagem só, né? Então, deixa eu botar aqui. Ó, o meu está reduzida. Olhem para esses livros que estão na estante. Nós temos aqui alguns livros. Tem cinco, tem sete livros com a capinha aparecendo. Observa bem a capinha dos livros. Olhem para a capinha dos livros. Tentem achar, ler só com os olhos. Não precisa falar para mim. O nome do livro, de cada um deles, o nome dos livros, e agora o nome dos autores. Olhem o nome dos autores. Olhando o título, olhando esses livros que estão na estante no livro de vocês, aí na página 190 e 191. Aqui o meu está bem pequenininho, mas no livro de vocês está grande. Observem, pela capa, pelo nome do livro, dá de saber o que contém este livro? Que tipo de leitura que tem nesse livro? E que tipo de leitura tem, Lívia? Poemas. Poemas, isso mesmo. Gente, tem uma diferença entre a palavra poema e a palavra poesia. Poema é quando está escrita, é o que a gente escreve. E poesia é aquela coisa, a emoção que tem na leitura, na escrita. Muito bem. Agora, Manuel Bandeira escreveu um livro chamado Berimbau. E outras coisas. A Cecília Meirelles escreveu esse aqui, ou isto ou aquilo. Rimas de lá, ou chove ou faz sol. Aí ela diz, ou isto ou aquilo. Rimas de lá e de cá. Esse aqui, o nome é do José Jorge, né? São dois autores. E tem o José Santos também. Fuja do Garabuja. Do Shell. A Arca de Noé, que é do Vinícius de Moraes. Esse livro virou até um disco. Virou música. Foi musicalizado. Poesia de... Eu tenho nome no filme. Virou até um filme, trouxe. Tá bom. A poesia de Fernando Pessoa para todos. Então é de Fernando Pessoa. As poesias dele. Antologia ilustrada da poesia brasileira. Escrita por quem? Quem é o autor desse? Adriana Calcanhoto. Calcanhoto. Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto é cantora também. Então, assim, tem muitos... Eu gosto muito do... Eu gosto muito de alguns autores brasileiros que escrevem para criança poesias. Tem muita gente que escreve poesias para criança. Aqui são só alguns. Aí aqui, nessa... Você está falando muito rápido. Gente, nesse quadrinho que de vocês está aqui no cantinho, perto do menino, diz que para a gente olhar na biblioteca da escola, outros livros de poesia. Claro que agora a gente não vai ter essa oportunidade. Mas, quando a gente tiver oportunidade, na escola, a gente vai ver ano que vem, vocês vão ter essa oportunidade de passar pelo assunto, pelo tema, pela unidade, poemas de novo, e vocês podem olhar os livros que tem na biblioteca. E aí também olhar se você tem em casa, né? Além disso... Deixa eu passar aqui a outra página. Na outra página... Oi? A gente pode fazer em casa mesmo. Pode olhar no... Calma, depois a gente chega lá, tá? Então, o que é que poema? Você conhece algum poema? Poderia recitá-lo para a classe? Caso você saiba de cor, como decorou? Aprendeu com alguém ou leu em algum livro? Pensa só, né? Agora não precisa falar sobre isso. Mas pensa, porque essa é a tarefa de hoje, que está lá no nosso planejamento. A tarefa de hoje, que está lá no nosso planejamento, é pesquise um poema, copie-o em seu caderno, enfeite, para enfeitar ele, depois treine bastante a leitura, vamos apresentar no próximo encontro. Não esqueça de copiar o nome do autor ou da autora e a fonte de onde você retirou. Se foi de algum site, se foi de algum livro. Aqui eles trazem, ó... Leia os poemas desta página e os da página seguinte e escolha seu preferido. Não conte ainda aos colegas qual lhe agradou mais. Apenas pense, por que você gostou mais de um do que dos outros? Eu vou ler para vocês e vocês vão ouvir. Tá? Agora a prof vai ler para vocês escolherem. Nós temos quatro poemas aqui, na página 192 e 193, tá? Temos quatro poemas. A professora vai ler para vocês. Primeiro, abelhas. E olha como é que eles enfeitaram, já observa isso. A abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas para ir para a festa. Num zune que zune, lá vão para o jardim brincar com a cravina, valsar com o jasmin. Da rosa para o cravo, do cravo para a rosa. Da rosa para o favo, volta para o cravo. Venham ver como dão mel as abelhinhas do céu. Isso é do Vinícius de Moraes, tá? Esse daí é bem fácil. Emprego. É o texto número dois. Olha o bicho preguiça ali, ó. Vamos arranjar um emprego para o bicho preguiça? Que tal carteiro? Aí ninguém recebe cartas. Que tal bombeiro? Aí o fogo queima tudo. Que tal maquinista? Aí o trem nunca mais chega. Que tal dentista? Aí ficamos todos banguelas. Então, só se for emprego de bicho preguiça no zoológico. Isso mesmo, lógico. Esse é do José Paulo Paes, que é o autor que eu gosto muito. Agora, olha na outra página. Girassóis. Olha o desenho que eles fizeram também do girassóis. Isso aqui é do bicho preguiça, né? Girassóis. E um poema bem pequenininho, ó. Girassóis. Olham para o sol em busca de luz. Girassóis. Adoram o sol. Porque ele os seduz. Para a sorte de todos nós, existem os girassóis. Quem escreveu foi Lalau e Laura Beatriz. E aí temos o texto número 4. A poesia é uma pulga. A poesia é uma pulga. Coça, coça, me chateia. Entrou por dentro da meia. Saiu por fora da orelha. Faz zumbido de abelha. Mexe, mexe. Não se cansa. Nas palavras se balança. Fala, fala. Ela não se cala. A poesia é uma pulga. De pular não tem receio. Adora pular na escola só na hora do recreio. É da Silvia Otoff. A Silvia também escreve muita coisa legal. Então, aqui nós temos 4. E no livro de vocês, bem ilustrados. Agora nós vamos ver qual você gostou mais. Deixa eu voltar para o MIT. E vamos ver qual você gostou mais e por quê. Então, você vai escolher um. Vai dizer por que gostou mais. Não é para ler eles. É só para dizer por quê. Então, vamos começar pelo Marona. Agora vamos de cima para baixo. Qual poema desses 4 você gostou mais e por quê? Eu gostei mais da Giraçóis. Porque eu gostei bem fofinha esse poema. Está bem legal. Né? E qual que você gostou, então? Giraçóis. Não entendi. Giraçóis. Tá. Entendi. Pode ir o próximo. Davi. Davi. Eu gostei mais das abelhas ali. Por quê? Ah, porque é engraçado. Porque é engraçado. Eduardo. É porque ali tem um de letras. Deve ficar bem legal. Ah, bem legal. Certo. Porque alonga a palavra. Muito bem. Parabéns para quem entende, gente. Todo dia a professora fala e você é repetitiva e chata. Não digita. Nós não estamos aqui para ficar digitando. O chat não é importante agora. Olha os nossos combinados, gente. Tem gente que é excelente, que está de parabéns e cumpre o combinado. Não fica digitando. Continua. Eduarda, qual você gostou mais? E por quê? A poesia é uma purga. Por quê? Porque é engraçada. Engraçada. Giovana. Eu achei igual a de maior. Eu acho que eu achei... Fofa. Meio bonitinha até. Muito bem. Ícaro. Eu preferi mais a do emprego. Porque é de emprego. Porque é de emprego. Léo está, não? Letícia. Eu também preferi o emprego. Porque eu achei ela divertida, engraçada. Tá bom, Olivia. Eu gostei das abelhas porque é a longa palavra que fica mais divertida. Certo. Manu. Eu, prof, gostei mais do emprego. Porque eu achei legal, assim, divertido. Tem várias perguntas, né? É isso. Maria Flor. Prof, eu também achei da do emprego. É muito engraçado porque, tipo, ah, que tal carteiro e ninguém recebe cartas? Porque bicho preguiça é muito devagar, daí depois é a última. Então, só se for emprego de bicho preguiça no zoológico. Isso mesmo. Ô, prof, posso falar uma coisa? Fala, Manu. É que a Flor falou, né, que bicho preguiça é muito devagar. Aham. Esses dias eu estava pesquisando qual que era o animal mais rápido que existia. E o mais devagar. E a preguiça é o mais devagar. Isso mesmo. Marina. Porque tartaruga é rápida. Marina. Prof, eu gostei mais do girassal porque eu gosto de girassal e achei bem fofinho. Muito bem. Natália Dalcastel. Eu gostei mais... Eu gostei do emprego, prof, porque... É parecido com a Flor, porque daí, né, ali fala, né, sobre também o bicho preguiça. E também porque é bom, né, um pouco, né, nas histórias, não, né, tipo, só falar ai, príncipe e princesa, falar um pouco de bicho também, né, animais. Ok. Natália Vidal. Mas não é sempre príncipe. O que eu achei mais legal foi das abelhas, porque eu gosto muito de abelhas e, inclusive, meu avô está fazendo uma criação de abelhas. Olha. Pablo. Eu gostei do girassói, porque, tipo, eu achei bem lintinho, assim, e eu adoro a planta de girassói. Eu adoro, tipo, pegar a planta de girassói. Aqui na rua tem uns girassóis lá e eu adoro pegar a semente do girassói e ficar jogando com a parede. Ah, legal. Pedro, tá? Theo? Eu prefiro o Pedro. Por quê? Porque o bicho preguiça não faz nada, só dorme o dia todo. Isso mesmo. Valentina? Eu estou muito em dúvida entre o girassói e o emprego, porque o girassói eu achei muito simples, mas bem feito. E o emprego eu gostei bastante, porque eu gosto muito do bicho preguiça, então, eu não sei. Ficou na dúvida. E, Anny? E, Anny, qual você gostou? Eu gostei mais do emprego, porque eu achei mais engraçada, mais divertida, porque, tipo, o bicho preguiça é muito devagar, né? Daí não tem como dar emprego para ele. Muito bom. Gente, se vocês olharem, lá em cima tem um recadinho, diz assim, ó, leia um poema no Almanac, página 266. Lá na página 266 tem um poema do José Paulo Paz, Valsinha, tem um poema da Maria José Nóbrega e a Rosana Pamplona, e na 267 também tem As Formigas. Depois vocês, olha que lindo, que ilustrado, que bonito que ficou, foi bem, eles foram bem criativos, né? Depois vocês vão poder ler, depois da aula vocês leem, tá? Agora, que é para vocês saberem o que tem que fazer, pega o caderno de português e a gente já vai iniciar no caderno de português, passa um traço, nós vamos iniciar o nosso, a nossa tarefa de casa. Só para não passar traço, não precisa. Tá. Então, vamos botar a data, hoje é dia? Prof, mas a gente vai começar e vai ser tarefa, porque a gente só tem três minutos. Hoje é dia nove do onze de vermelho. Hoje é dia nove, então vamos lá. Então, nós vamos fazer, nós vamos começar a trabalhar com poema, tá? Vamos botar o título aqui no meio, vamos inserir uma forma. O que é poema ou é poema? Poemas, porque a gente vai trabalhar com mais de um. Pode ser o poema ou poema, tá? Tanto faz. Vou até botar a letrinha maior aqui para que vocês enxerguem melhor. Pronto. Profe, que coincidência, tu sempre coloca vermelho, daí agora eu fui sem olhar, assim, daí escrevi poemas e peguei um lápis azul e botei, deu olho em bala, botou azul também. Ó, atividade do planejamento, eu vou botar aqui porque se alguém esquecer, já sabe que está lá no planejamento. Eu vou copiar, tudo que está lá no planejamento eu vou copiar aqui, tá? Pesquise um poema, não pode ser poema que a gente já leu ou que está aqui no nosso livro, diferente da internet ou um livro, tá? Pode ser qualquer poema, mas não pode ser que a gente já leu. É. Copi... O profe... No seu caderno, oi. Nem, tipo, não pode ser nem da internet? É da internet, mas que não esteja no nosso livro, tá? Tá. Tem que ser da internet, da internet ou de algum livro que vocês tenham. Tá, então, profe, eu já vou depois fazer uma pergunta para você, tá? Tá. Eu tenho um livro aqui, mas eu não tenho certeza de que eu conheço. Eu também, profe, eu vou... Ó, aí depois vocês vão treinar bastante a leitura para apresentar no próximo encontro. Na hora que copiar, não esqueça... Para que não entendia, a gente pode pegar da internet onde um... Pode pegar da internet. Qualquer lugar. Não pode copiar do livro nosso. Ah, tá. Então, não esqueça de copiar o nome do autor ou autora, tá? O nomedo. É, o nomedo. Ai, meu Deus. Meu Deus, professora. Ô, profe, que tu não pode... Dá para, tipo, escrever assim... Tipo, copiar da internet? Não, não vou botar porque você presta atenção, você vai saber o que tem que fazer. Não esqueça de copiar o nome do autor ou da autora, tá? E aí, treine para apresentar na próxima aula ou no próximo encontro, né? Tchau. Isso. Pronto. O Ícaro saiu. Esse é o Ícaro. Depois eu quero ver ele com tudo copiado. Ô, profe. Oi. Quem terminar de copiar, pode sair, tá? É porque, profe... Fala, querida. Só um pouquinho... Gente, só um pouquinho, Letícia. Eu vou lá no Meet só para parar a gravação, tá? Tchau. Tchau. Quem conseguiu, tchau. Tchau, quem não conseguiu, espera um pouquinho. Já estou voltando lá. Só um pouquinho, querida. Tchau. Tchau.